Mais uma música nossa aí, guerra. Pega o solo de guitarra, sente a perna. 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 O coração e o peixe A guerra que está em um homem Mas que não acontece, os reis correm O que tem já que tem a paz Faz um beijinho pra não perder a guerra Fazendo o cuidado junto com a guerra Eu juro o mundo e todo mundo e terra O seu país é a guerra A guerra dos reis é a guerra da guerra O juro da terra O que é o mundo? A guerra dos reis A guerra dos reis é o mesmo A guerra dos reis é a guerra A guerra dos reis é a guerra E aí E aí